O que é o Chapéu do Presto? E que, bem, todo mundo que fala, que leu, isso aqui foi publicado aqui no Brasil inicialmente pela Via Létera, mas ela só chegou até a edição número 48 entre 98 e 2010. E aqui no Brasil, e a editora Tendência pegou em 2019, entre 2018 e 2019 ela fez toda a saga nesses ônibus do Boney. E, bem, esse título, todo mundo que fala, todo mundo que lê, gosta pra caramba e não é à toa. Assim, existem vários clássicos, às vezes eu sempre volto aqui pra falar sobre quadrinhos que ou são esquecidos, ou ninguém conhece, ou várias pessoas já leram, mas ficaram marcadas num tempo passado, por assim dizer. E Boney, bem, Boney é do Jeff Smith, ele é um quadrinista, mas ele é um ilustrador principalmente, durante os anos 80 ele trabalhou numa produtora própria de animação e sempre quis fazer quadrinhos. Ele gostava, ele era leitor de quadrinhos desde a infância, ele era bastante fã de ter alguma, ele queria produzir alguma coisa nesse sentido. Inclusive, o desenho dele, ele mescla muito o que a gente tem. O próprio Boney vai lembrar um traço mais de animação, as proporções dele, o tipo de dobra dos braços, dos membros, é muito um tipo de animação. E aí ele contrasta com os personagens realistas, como a Espinho vai, por exemplo, a Espinho e a vovó aqui nessa página, que ela tem ainda, lembra talvez uma pegada mais animação da Disney, mas nesse contraste entre os fones, que é essa espécie bizarra e branca, e os humanos, a gente tem dois tipos de desenho que poderiam estar em traços diferentes. Mas enfim, o Jeff Smith tem esse domínio da animação, do desenho e da narrativa e sempre tentou, além da produtora, sempre tentou embarcar em algum tipo de editora, em algum tipo de produção, seja como tira de quadrinhos, qualquer coisa assim. E foi nos anos 80, basicamente, que ele foi tentando e foi dando murro em ponta de faca, como dizem. Bem, chegou em 91, quando ele, junto com a esposa, chegaram à conclusão de que, poxa, e se a gente tentar nós mesmos, sem a interferência de nenhuma editora, criar a nossa própria editora e começar a fazer a nossa própria publicação? É bem interessante ver, porque Bone, ele é um grande sucesso, a gente tem vários autores, uma das pessoas que mais influenciou o Jeff Smith a começar foi o Will Eisner, mas tem outras pessoas que passam falando sobre o Bone, como o Bone marcou eles, seja o Matt Groening, do Simpsons, o Neil Gaiman, a gente tem o Frank Miller, o Kyle Barker, Baker, aqui a CMJ New Music Monklin, que é uma revista nos Estados Unidos, mas ele sofreu várias influências de pessoas durante a trajetória entre 91 e 2004, que foi publicado o Bone, nessa versão fascicular, em edições de 24 páginas, 20, 24 páginas, de forma independente. Bem, os Estados Unidos, até o começo da década de 80, ele está mudando a sua forma de vender quadrinhos. A gente passou por um grande período das tiras de jornal, as tiras de jornal se tornaram nas revistas em quadrinhos, que foram para as bancas de jornal, e agora, nesse final dos anos 80, quem começa a ter bastante importância para esse mercado são as comic shops, que vão tomar o espaço até agora, 2015, que vai começar a estremecer isso com outras, para tentar pensar em outras possibilidades. Mas, nesse início dos anos 90, a comic shop estava no auge, ela estava em franca ascensão. E, nesse início dos anos 90, por ter uma comic shop, por essa influência e por essa palavra do próprio Will Eisner e outros autores, por Jeff Smith falar, putz, vai, tenta, que o seu trabalho é bom, ele embancou, começou uma editora e trouxe Bone para essas comic shops. E foi realmente sucesso. Ele colecionou prêmios Eisner e prêmios Harvey, são cerca de 10, 11 indicações de cada uma delas, com várias vitórias e outros vários prêmios, que, bem, só para fechar aquela coisa do quadrinho dependente do início dos anos 90, nessa mesma época a gente tem outros grandes sucessos inesperados. O Hellboy, do Mike Mignola, em 93, alguns anos antes a gente tem também as Tartarugas Ninja, que agora estão sendo publicadas aqui no Brasil pelo Pipaca Nankin, não lembro se já terminou ou estão sendo publicadas, e outras descobertas, novos selos de quadrinhos, novas possibilidades de personagens sendo lançados no mercado que era dominado principalmente por super-heróis. O próprio Jeff Smith, ele fica meio com o pé atrás, pô, eu vou entrar nessa onda de fazer quadrinhos, não vou fazer um super-herói. Na verdade, minhas referências são outras, são o Karl Barth, o Charles Schultz e outros personagens que caminham entre o infantil, talvez, e a aventura. Ele quer criar um grande épico de aventura. E, enfim, com as comic shops, com essas novas possibilidades de levar o seu produto aos leitores, levar a sua produção aos leitores, ele começa em Cabeça Bone, aqui, a primeira edição vai ser lançada em julho de 91. Ele fez um plano que a cada dois, de dois em dois meses, sai uma edição nova, e aí ele foi tocando, inclusive, durante os números, durante um breve período, ele saiu da editora independente dele, foi para a E-Made, lá para os anos de 95, mais ou menos, aí depois ele volta, foi um... entre os números 20, 26, mais ou menos, foi bem pouquinho, e aí ele vai... ele dá continuidade. E, bem, na revista, quem a gente vai acompanhar vão ser vários personagens, mas, inicialmente, a gente começa com esses três personagens, que é o Smile, o Fone e o Fone, que é difícil falar o nome do... diferenciar o Fone e o Fone, pelo menos por nomes, mas eles são bastante diferentes entre si. Os três são primos, e eles estão saindo de Foneville, que foram... pelo menos o Fone foi expulso de lá, pelas... todas as maracutaias que ele fazia, e os dois primos acabaram indo junto, para acompanhar, e para não deixar o coitado do primo sozinho. Aí eles atravessam o deserto, e vão acabar parando nessa região, que é conhecida como Vale. O Vale, eles chegam logo no inverno, aí eles têm que sobreviver. Esse primeiro volume, o Jeff Smith, ele vai apresentar os personagens, apresentar o cenário principal, pelo menos esse micro cenário, que é o Vale, onde eles estão com a vovó, com a espinha, o que eles acabam conhecendo. Existem... existe um perigo, que são as ratazanas, que são esses bichos que estão atacando, cada vez mais, as pessoas do Vale, eles não podem nem sair durante a noite. Então, existe alguns perigos que ocorrem no Vale, mas, de certa forma, a primeira, essas primeiras edições, esse primeiro encadernado do Boni, ele tem um ar de fábula, de uma fábula quase infantil, onde vai pegar o fone com, o personagem principal, esse aqui da capa, no romance platônico, que com o tempo é praticamente esquecido, porque o perigo real, ele vai aparecendo, as ratazanas, elas não estão sozinhas, elas têm um espírito do mal, um espírito ancestral do mal, que seria conhecido como o gafanhoto, esse gafanhoto que faz uma ligação com uma outra entidade, aí existe toda uma cadeia de entidades maléficas que querem destruir tudo no Vale, tomar o Vale completo, enquanto a gente acompanha os sonhos dos personagens, seja o sonho do fone, seja o sonho da espinha, que vai revelando cada vez mais o que está por trás dessa situação quase idílica, de uma sociedade humana que trabalha por escambo, eles fazem apenas trocas, e apesar de seus perigos, eles vão tocando a vida de uma forma natural. Tem umas referências bizarras, porque sempre, enquanto a gente está no Vale, as criaturas do Vale, todo mundo nessa região, é aquela ideia de fantasia medieval clássica, com criaturas, talvez com um pouco de magia, a magia na verdade existe de uma forma mais escondida, não é tão aberta, mas tudo nessa referência que muitos vão falar como o Senhor dos Anéis. Não é Senhor dos Anéis, não tem nada a ver com o que o Tolkien escreveu. Porém, a ideia de fantasia medieval, de fantasia de capa, espada e criaturas fantásticas, ela está presente aqui, a não ser com os fones. Esses fones, a não ser com os bones, os bones de Bonesville, eles vêm de uma cidade que a gente nunca vai conhecer, a gente só sabe por algumas referências de conversas, de falas, e essas referências remetem muito mais à nossa sociedade, com prefeitos, com tentativas de ganhar a prefeitura, de enriquecer, o fone é um super mesquinho, tenta passar a perna em todo mundo e por isso que ele foi expulso da cidade. E outra, bem clara, que faz referência à nossa sociedade, é que o fone bone, o personagem, ou o livro que ele mais gosta, que está sempre carregando, é Moby Dick. E a gente tem algumas referências à Moby Dick. Então é divertido essa referência cruzada, essas criaturas que são menos humanas, elas são as mais próximas da nossa sociedade, do que nós somos. Até a forma como eles conversam, a forma que eles se tratam entre si, ainda que de uma maneira mais inocente, mais esperançosa, por assim dizer. O fim do primeiro volume, eles passam o primeiro volume inteiro tentando se reencontrar e vendo quem que vai ficar junto com o de quem, como que a gente vai voltar para Boniveu. O fim do primeiro volume, ele vai mostrar uma complicação maior. Todas essas criaturas, as ratazanas, tudo que está por trás disso, vai começar a se revelar, inclusive com um anúncio de guerra. Uma guerra está chegando para destruir tudo. E aí o segundo volume, eles basicamente, todos acabam se dividindo, cada um vai para um lado para tentar sobreviver ao que está por vir. E aqui uma das imagens mais bonitas, tem algumas, o quadrinho normalmente ele é naqueles quadros mais clássicos, naquela divisão mais clássica de quadrinhos, mas às vezes eles brincam com uma narrativa, tanto uma narrativa mais dinâmica, sem os requadros ou com essa sobreposição, quanto nesses, nessas splash pages, que são verdadeiros quadros que podem se pendurar na parede. Mas nesse fim do primeiro volume e que vai se desenvolver ao longo do segundo volume inteiro, a gente tem a revelação do passado do reino e como os personagens vão se encaixar nele, ao mesmo tempo que outros inimigos, como eu disse, que estão por trás das ratazanas, eles vão aparecer. e o romance platônico do Boni, do Fone Boni, ele diminui, ele é eclipsado pela aventura, pelo perigo que está por vir. A união dos personagens é cada vez maior, mas a ideia do amor platônico que ele tem pela espinha vai diminuindo até ser praticamente esquecida por causa desse perigo de morte de verdade entre todos os moradores do vale. O humor, nesse caso, nesse segundo volume, vai ficar mais concentrado a partir do Fone e do Smile que vão continuar tentando pregar várias peças entre os moradores da cidade, da cidade do vale. E aqui a gente acompanha, ver todas as movimentações das ratazanas, o que está acontecendo nesse local onde eles vivem e os três personagens mais sérios que é a vovó Espinho e o Fone Bone eles tentam ir para a capital do reino que fica que fica bem longe. Bem, eu estou tentando fugir de alguns espais para vocês terem revelações. E a gente chega no terceiro volume o terceiro volume inclusive tem esse mapa muito bonito que vai ajudar a emergir e entender exatamente qual a geografia do lugar onde que eles passaram onde que eles vão passar para onde eles precisam ir em todo momento os personagens estão sempre no movimento Bone é uma narrativa de viagem praticamente porque eles estão sempre indo de um lado para o outro e é nessa terceira edição que a história a história do Jeff Smith vira uma narrativa épica todo o vale ele foi praticamente destruído depois de uma explosão de um vulcão as satazanas elas estão destruindo o que sobrou existe um outro exército que quer dominar o antigo o antigo reino e dentro da própria capital existe uma facção de fundamentalistas que tomou o poder e quer acabar com e mata na verdade todas as pessoas que tem alguma ligação com o antigo reinado e tem alguma ligação ou fala sobre a fé nos dragões e tudo isso todo esse pano de fundo político-social ele vai sendo desenvolvido enquanto a gente vai acompanhando a trajetória desses personagens o humor de Boney ele continua até a última edição mas ele vai diminuindo acho que esse terceiro volume a quase inocência dos primeiros capítulos ela quase inexiste nessa a partir do momento que fica que a situação fica cada vez mais complicada que a situação fica cada vez mais perigosa para os personagens inclusive nesse último volume a gente tem acompanhando várias mortes que estão entre alguns personagens que são que aparecem na história para fazer eu não vou entrar numa análise sociocultural do Boney mas se a gente for analisar a terceira a terceira parte a parte mais épica a parte de guerra a parte de disputa interna embora a história o Jeff Smith já tinha meio que rascunhado desde antes de 91 quando ele começou a publicar o Boney essa parte mais pesada da guerra ela vai ocorrer a partir dos anos de 2000 2001 principalmente e bem 2001 os Estados Unidos sofreu um baque bastante com a queda das torres gêmeas eles sentiram que eles são ameaçados eles podem sofrer as consequências de todos os conflitos que eles levaram para o mundo inteiro ele também pode sofrer ataques isso modificou a forma como muitos estadunidenses eles tinham com a sua própria relação com o mundo e com a sua relação de segurança então várias narrativas foram alteradas várias narrativas foram se modificando a gente vê histórias da Marvel da DC nessa linha e outros personagens inclusive autores que ficaram completamente malucos durante um um bom tempo não vou dizer um breve período mas um bom tempo o Boney pelo menos essa narrativa mais tensa da guerra ela vai trazer ela vai acontecer justamente a partir dos anos 2000 principalmente dos anos de 2001 então quem sabe provavelmente embora a história já tenha sido já tinha sido escrita já tinha sido pensada em como ela ia acontecer a carga dramática maior que ocorre nesse final de Boney nesse terço final tenha bastante influência da própria situação dos Estados Unidos e isso aqui a gente vai até 2004 quando é lançado a última edição o Jeff Smith lançou tudo em branco e preto e depois mais pra frente que ele a partir de 2005 na verdade que ele relançou em cores e aí essa versão da Todavia é justamente essa versão colorida remasterizada e isso ocorreu por causa do grande sucesso que o Boney tinha e que seus leitores conhecidos e reconhecidos no meio dos quadrinhos não só no meio dos quadrinhos pediu pro Jeff Smith um cara faz colorido que tem tudo a ver pra ter cor essa história que você está contando inclusive foi o próprio Art Spilgman que convenceu o Jeff Smith a trazer as cores pra sua história do Boney ele ainda fala o Jeff Smith poxa Art você foi uma das pessoas que me inspirou a fazer Boney porque você lançou o Maus nessas criaturas antropomórficas ainda que tenham a história seja completamente diferente Maus é uma pegada muito mais dramática é uma história é uma biografia voltada mais para um realismo embora com criaturas antropomórficas que fazem as suas vias de metáfora a história de Boney ela tem suas metáforas ela tem suas críticas mas ela essencialmente é uma aventura aventura épica com uma pegada até infantil em alguns personagens uma ideia mais divertida de humor e o Art fala que o Maus ele precisa ser branco e preto ele precisa ser mais cru o Boney ele precisa ser ele precisa receber as cores para ter uma uma ambientação mais condizente com o próprio cenário que você está criando e aí essa foi uma dessas inspirações eu sei que Boney além desse sucesso e tal ele tentou ser adaptado várias vezes simplesmente não teve tanto sucesso nas adaptações elas não foram feitas e tem uma animação preparada desde 2019 anunciada desde 2019 para a Netflix e agora torcer para que realmente ocorra essa essa série animada na Netflix do Boney seja feita enfim eu vou ficando por aqui espero que tenham gostado do vídeo curtam o vídeo assinem o canal assinem o Chapado Presto no Facebook me sigam no Instagram no arroba abraçogado eu falo sobre filmes e séries todos os dias coisinhas novas tem também o Fortaleza Quântica que é um podcast onde eu e amigos meus a gente conversa sobre filmes séries, quadrinhos faz entrevistas faz listas episódios atemporais de certa forma porque a gente discute vários temas então procure Spotify procura no Anchorage e vocês vão se divertir e eu quero que você saber de Boney se vocês já tinham lido antes se vocês gostam do personagem ou não queriam ler mais histórias eu acho que eu queria ler mais histórias do Boney um retorno dele em outras em outras aventuras enfim comentem aqui nos comentários a gente conversa pelos comentários exclusivamente a gente se vê no próximo vídeo até mais e bons quadrinhos tchau